Alô você, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos do canal Pessoal, hoje eu vim fazer o vídeo aí sobre azulão, beleza? Muita gente pedindo pra mim poder falar sobre azulão no canal aí, me mandando mensagem Então eu resolvi fazer o vídeo sobre azulão aí Então eu vou falar algumas coisas sobre a criação de azulão e algumas dicas para se o azulão cantar rápido e fácil, pessoal, beleza? Então antes de mais nada eu vou falar aqui, uma dica que eu vou dar aqui, muita gente discorda, fica com raiva Mas é uma dica que eu uso de sempre dar certo, beleza? Então você que está aí comigo, já deixa o seu like aí, pessoal Se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família, beleza? Obrigado a todos, quero mandar um abraço lá para o Rafael Lopes e Luciano Lopes, lá de, da Bahia Luciano Lopes, da Bahia, Rafael Lopes, de Minas Gerais Então um abraço a vocês aí, beleza? Que Deus possa estabelecer em cada um de vocês E o grupo também de WhatsApp, Pássaros e Amor Então vamos ao que interessa Pessoal, como que eu faço para meu azulão cantar rápido e fácil? Primeira dica, e talvez a dica que muitos não vão gostar Pessoal, o pássaro, o azulão, quando ele canta ou trinca ferro, seja lá qual for o pássaro Ele canta porque ele quer atrair uma fêmea para ele Ele canta porque ele quer acasalar Ele não está cantando porque ele acha você bonito não, beleza? Ele está cantando porque da natureza dele é o período dele reproduzir Então, pessoal, tem azulão sim que precisa de fêmea Para poder levantar ele, para poder folguear Então eu não vou aprofundar nesse detalhe da fêmea, beleza? Mas uma fêmea folgueia assim o azulão Uma fêmea faz seu azulão cantar assim, beleza? Não vou entrar em detalhes sobre a fêmea Outra dica, pessoal Passeio, passeio e passeio, beleza? Passeios pela manhã, de tarde Eu sei que nem sempre dá para a galera passear aí Mas pelo menos, pessoal, duas vezes por semana Isso é bastante importante Outra coisa agora, nesse período que a gente pode utilizar É vitamina E, beleza? Agora está na época de reprodução Você pode estar servindo vitamina E para os seus pássaros aí Seja através do pimentão Do milho verde Ou até o próprio vitamina E mesmo, beleza? Então eu vou estar dando somente essas duas dicas Quem tiver mais dúvidas Vem nos comentários aí Ou chama no contato do WhatsApp, beleza? Um abraço a todos Fui!